Oi pessoal, eu estou aqui de novo com uma receita super prática, uma receita muito boa, uma receita que eu adoro fazer, preferida até da minha irmã, eu faço essa receita já há muito tempo, mesmo quando eu era bem novinha, que eu ainda não sabia cozinhar tão bem, essa sempre foi uma receita minha preferida, todo mundo gosta, meus filhos adoram, e é o espaguete ou bolonhesa, é uma coisa fácil, rápida de fazer, e eu já bati aqui no meu liquidificadorzinho mágico todo o tempero básico que vai nessa carne, nessa receita, e aqui dentro eu botei meia xícara, um pouquinho assim de vinagre, meia de óleo de cozinha, três dentes de alho, e um chumaço de salsa e um chumaço inteiro de cebolinha, mais um pedacinho mais ou menos assim de pimentão, bati, tá, e deu esse tempero aqui verde, ó, que é o tempero que eu vou estar usando pra fazer esse macarrão, que é tudo de bom. Essa carne, ela fica sequinha, é uma delícia, só que às vezes, quando me dá na telha, eu também pico uma batatinha bem miudinha e boto lá na carne, tá, essa carne não é pra fazer com batata, mas eu boto às vezes e fica gostoso assim. Essa carne aqui é uma receita pra fazer com espaguete, mas eu faço com macarrão caseiro, também fica uma delícia, quando não tem, eu faço com macarrão parafuso, faço qualquer um. E essa carne, ela fica muito gostosa pra fazer pastel, isso mesmo, eu costumo fazer essa carne, congelar em potinhos na geladeira, e um dia eu faço pastel, um dia eu faço ela no macarrão, outro dia eu faço uma pizza, jogo ela e jogo um queijo por cima, fica tudo de bom, e também pra ser recheio de torta salgada, que eu também vou dar a receita mais pra frente aqui no canal, fique ligado, acompanhe. Então, gente, agora vamos pra parte da panela, botei aí, ó, uma colherzinha de manteiga, a receita marca duas, mas como eu gosto de fazer tudo com menos gordura, eu boto uma só, e gravar com uma mão só é fazer, é difícil. Ó, tá derretendo ali, tá vendo? Vai derreter ali, ei, quem sabe faz ao vivo, ó a fumacinha. E agora, eu vou derreter essa margarina e botar ali dentro um cubinho de caldo de galinha, de qualquer marca. Então, derreti a margarina ali, e botei o caldinho de galinha, não rependo essa caldinha de galinha, dá uma amassadinha. Você vai vir jogar daquele tempero que você fez, lembra? O verdinho? Um, no liquidificador que eu tempero base, uma, duas, três, quatro colheres e vai mexendo. Prontinho, joguei duas colheres de massa de tomate, vou dar uma mexidinha. Então, gente, botei assim, ó, a minha salsinha e a minha cebolinha já tava congelada, tá? Que eu pico e congelo, porque eu compro em quantidade, se você puder botar fresquinha é melhor ainda. Pimentão eu não tinha mais, porque o meu último pedacinho de pimentão foi lá no tempero base. E botei assim também, ó, ali a azeitona, ó. E aí você põe aqui, tá? Pica e joga dentro, com o negócio já cozinhando, pra ir adiantar, porque a carne demora um pouquinho, daí enquanto tá fazendo, você vai jogando ali. A fumacinha é saindo, a fumacinha é saindo. Aí a gente vem, mexe, tá? Enquanto ela tá cozinhando sozinha, aqui você já vai jogando todos os temperos, tá? Aqui faltou o alho, que eu tô descascando aqui. Você fica acompanhando aí o processo aí. É uma carne que demora, se ela tiver descongelada, tá? E o tempero base batido, ela é uma carne que demora em torno de 15 minutos pra ser feita, tá, gente? Eu adoro receita rápida, bateu, jogou, tá pronto. Quem me conhece sabe. Essa carne aqui é tudo de bom. Você pode fazer esse tempero base, como eu fiz aqui, ó. Eu fiz essa carne, ó. Sobrou. Isso aqui eu vou congelar, e vai dar uma outra porção, pra num outro dia eu tá fazendo uma outra carne dessa. Tá? Então eu faço já tempero base em quantidade, pra guardar congelado, porque no dia que eu resolver, eu já boto de um dia pro outro descongelando, no outro dia tá tudo certinho pra eu tá fazendo. Agora eu tô descascando o alho. Tá meio complicado aqui, porque eu vim, tá apagando o fogo. Bota só uns três dentes de alho. Se você gostar muito, muito de alho como eu, quiser botar mais, pode botar. Fica uma delícia. Em geral, boto tipo três grandões, bem grandões mesmo, às vezes até mais. Joguei o alho, gente, ó. A fumacinha tá meio complicadinha pra enxergar, né? Mas, ó, joguei o alhinho ali. Agora eu vou mexer. Se eu quisesse botar batatinha, eu já teria lavado, picado, com quadradinhos bem miudinhos e jogado. Tá? Hoje eu não vou botar. E agora é só deixar ali cozinhando. Ela tá revendo uma aguinha, não sei se dá pra ver, olha só. Ela vai revendo essa aguinha do próprio molho e é essa aguinha que vai cozinhar ela. E aí ela vai ficar bem, bem sequinha, tá, gente? É carne mesmo, sem molho nenhum. Ela vai secar toda a aguinha dela. E vai ficar aquela carnezinha sequinha. Super temperada, mais sequinha. Pra você jogar em cima do seu espaguete. Ela já tá ficando mais bonitinha. Já misturei o alho, tá? Lembrando que 4 colheres de tempero base é equivalente a meio quilo de carne moída, tá, gente? Então, se você quiser fazer mais, pode fazer. Mas aí tem que aumentar as colheres de tempero base. Tem que aumentar ali a massa de tomate. Aumentar ali a margarina. Aumentar ali, então, o caldo de galinha. Né? No meu caso, eu já cheguei até a fazer 3 quilos de uma vez só. Daí eu guardo um pouco pro almoço e pra janta do dia, né? E eu congelo tudo em potinhos, como eu falei pra vocês. Pra tá fazendo recheio de torta salgada. Pra tá fazendo pastel, que é uma delícia. Pra tá fazendo pizza, pra tá fazendo panqueca. Pra tá fazendo outras coisas aí. É a carne que eu mais uso. Eu quase não faço ela ensopada de outra forma. Porque as crianças adoram. Todo mundo que come gosta. Vale muito a pena, porque é rapidinho e simplesinho de fazer. O baguetinho a cozinhar. Água, sal e um fiozinho de óleo na água pra não grudar. Deixei a água ferver bem. Agora vai ficar aí uns 8 minutinhos pra ficar al dente. Enquanto isso, a carne... Ops! Já tá fazendo. Repara a panelinha não. Panelinha de pó, mas tudo bem. O que importa é o gosto da carne. Panela velha que faz comida boa. E tá cozinhando aqui. E daqui a pouco vai tá prontinho, prontinho. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse meu prato saboroso. Rápido e fácil. Oi pessoal, voltamos pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso espaguete. Eu parti ele, tá? Antes de botar na panelinha. Pra não ficar aquelas triponas gigantescas de espaguete. Por causa das crianças e tudo mais. É um prato simples, tá gente? Eu não tinha nada assim pra decorar. Mas você pode tá botando uma salsinha em cima. Até inteirinho. Um fiozinho de salsa. Fica bonitinho também. E ficou assim. Vamos ver se dá pra ver. Ó, ó. Hum, delícia. Aí você bota um queijinho ralado, né? Em cima. Que fica tudo de bom. Ó. Hum. Ó, tá. E daí, né? Se você quiser botar numa travessa grande. Pra tá botando na mesa pra sua família comer. Você bota todo o espaguete. Bota toda a carne. E você pode tá fazendo isso. Enganchando ali. Duas tirinhas mesmo de cebola. De salsinha. Que fica bem bonitinho também. E óbvio, né? Que eu tenho que dar minha garfadinha, né gente? Depois do trabalho desse. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá quentinho. Ó, tem que subir na fumacinha. E eu tenho que dar uma garfadinha pra ver se o negócio tá... O trem tá bom mesmo mesmo, né? Hum. Hum. Bonzão. Delícia. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. E corre lá, se inscreve no canal. E para a ver se você gostou. Tchau. Obrigado.